Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros mod com rodas Secret Gold e o interior Secret Gold Tá bom galera, como esse carro aqui pessoal Olha só que insano esse carrinho aqui galera Tá muito top esse método aqui Já é um método aí que já tem um tempo que funciona né Já é do mesmo jeito, agora vou trazer nessa nova versão aqui da forma de criar os carros Tá bom pessoal Eu vou trazer pra vocês aí, pra vocês que não sabem Você que tá querendo muito ter uma roda dessas aqui galera Secret Gold assim ó E carros com o interior todo Secret Gold Eu vou ensinar pra vocês agora Método solo top, tá bom pessoal Funcionando aí, beleza Galera, os carros que pegam esses interiores aqui Não é todos, tá bom pessoal Essa aqui é o Zemite Ela pega, tá bom pessoal O Sabreturbo também pega, tem um monte de carro galera, eu não sei O Devast Eigt aí é o que eu vou fazer, que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, tá aqui ó Ele pega, o Wagner também pega, tá bom pessoal Então assim, são vários carros, eu vou ver os carros certinho Vou deixar no primeiro comentário fixado aí o nome dos carros, tá bom pessoal Vamos lá, pra fazer esse método aqui galera É o seguinte A gente vai precisar comprar um Easy Tá bom, um Easy Esse carrinho que tá aqui ó E a gente vai deixar ele assim ó Vamos deixar uma base ó Qualquer carro que eu passar agora Depois que eu vou ensinar pra vocês Vai ficar com esse Easy assim galera Desse jeito que eu vou fazer aqui ó Tipo esses aqui são os meus bases, tá bom Todo carro que eu mandar a tunagem dele Tá, pro outro carro Vai pegar as rodas Secret Gold e o interior Secret Gold, tá bom Já tenho dois aqui base Eu vou ensinar pra vocês como que vocês vai fazer Vocês tem que comprar ele cru, tá bom galera Do jeito que tá aqui ó Tá, na loja aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui na internet Na Arena War ele vende, tá bom pessoal Aqui em veículos comprables aqui ó O Easy Classic, tá bom galera Compre ele, tá bom Coloca aqui na oficina da Arena Tá, você vai ter que ter o mecânico da Benny Tá bom aqui Vai ter que ter a oficina aqui na Arena Tá bom galera Então aqui é o seguinte Primeira coisa que a gente vai fazer É passar o mod pra ele, tá Então vamos lá Eu vou passar o mod pra ele Deixa eu ver um carro aqui Que eu vou passar o mod Vou passar o mod daquele carro ali ó Vou passar o mod desse carro aqui Tá bom, então vamos lá Modo de mira diferente, tá bom galera Vamos usar o modo de mira diferente aí Pra poder bugar certinho aí Tá bom pessoal A gente vai precisar ter o RC Bandito também Vocês vai vendo aí que vai precisar no vídeo Fechou? Coloca o carro aqui, tá bom galera Sai do veículo Tá, a gente vai encostar aqui ó Primeiro a gente vê se o Bandito Tá precisando fazer uma Consertar lá galera Precisa fazer um conserto aqui, tá bom A gente faz o conserto Beleza Pode voltar Tá bom Agora vamos Se precisar fazer um conserto Volta aqui no carro E acessa a mecânica dele Tá bom Agora pode sair de novo E agora vamos fazer o seguinte Encosta bem na pontinha aqui Tá bom pessoal Encosta na pontinha aqui ó Quando tiver no limite De dar seta É... Pra direita aqui no Bandito Tá bom? Ó Mais ou menos aqui assim ó A gente vai apertar a seta pra direita E vamos apertar o analógico pra direita junto Só que é o analógico esquerdo Tá bom pessoal? Vamos lá ó Apertei aqui Ó, não deu certo Tá bom? A gente vai vir aqui de novo ó Agora sim Tá bom galera Aí deu uma girada Veio e parou aqui Tá bom? Pra saber se deu certo mesmo A gente vem no carro que a gente deixou aqui Tá bom? Vamos dar a seta pra direita Aperta aqui o B ou bolinha Se tiver no PS4 Se tiver somente aparecendo a opção de sair da oficina Deu certo, tá? Agora a gente vem aqui Faz uma melhoria aqui de qualquer coisa Tá? Vamos dar só o farol Aperta o botão Options Ou Start se tiver no PS4 Tá? Vamos vir em Amigos Ou em Comandos Tá bom galera? Tanto faz aí Tá? E vamos seguir um amigo aqui Tá bom galera? Vamos seguir um amigo aqui É... E aí vai ter que acontecer o seguinte Vamos clicar aqui pra juntar seu jogo Vai aparecer a primeira mensagem de alerta A gente vai ser expulso E vai ficar na segunda de modo de mira Aí galera Deu certo, tá bom? Agora a gente cancela esse alerta aqui Aperta aqui o botão Options Ou Pause Tá bom? Vem e vamos entrar no Easy Classic Que a gente comprou Tá bom galera? Vamos entrar aqui Ele vai pegar a tunagem Tá? Daquele carro lá Eu já deixei Né? Vou deixar esse aqui já mod Tá bom pessoal? Vamos acelerar Beleza Saiu pro lado de fora Vai pegar o mod do carro E aí a gente vai Sair do veículo Tá bom? Pegou o mod Tá? Sai do veículo E aí agora a gente volta pra arena Pessoal Aqui é o seguinte Vamos entrar agora No nosso Easy Que a gente acabou de deixar a mod Vamos dar seta pra direita Como eu disse Precisa ter O mecânico da Benny Tá bom pessoal? Então é o seguinte Vai lá na arena warning Renovação Compre o mecânico da Benny Tá? A gente vai fazer a melhoria dele aqui Tá bom galera? É o mecânico da Benny não né pessoal? É o mecânico normal né? Nem da Benny aqui Enfim É o mecânico aqui A gente precisa fazer a melhoria aqui Tá bom? Vamos fazer a melhoria do Easy Futuraço Tá bom? Faz a melhoria aí E vocês vão ver que ele já vai pegar uma roda Secret Gold Tá bom pessoal? Olha lá ó Já era Tá bom galera? Ele já virou o carro base Tá bom? Simples assim Beleza? Aí vocês mudam aí Ah eu quero mudar irmão A roda e tal Aí vocês podem já mudar a roda aqui Tá bom? Vocês podem já pegar E colocar uma roda Benny aqui Porque esse Easy aqui Ele pega né? As rodas Benny Tá bom pessoal? Vem tipo de roda Ó tem rodas Benny originais aqui E vocês vai escolhendo aí Uma roda Tá? Já pode ver que tá com o Secret Gold Tudo Escolhe a roda que vocês querem Eu vou colocar galera Essa daqui Tá bom? Vou colocar essa daqui Vou voltar aqui Já vou mudar a cor do pneu aqui Né? Vou deixar com aquela listrinha branca Tá bom? Beleza Show É do jeito que eu quero Tá bom pessoal? Vamos sair aqui Vamos sair do veículo E vamos fazer aquele bugzinho de novo aqui Tá bom? Deixa eu ver se tá precisando fazer o conserto aqui Ó Fez Tá bom? Vou sair aqui Vamos encostar aqui na pontinha Tá bom galera? Encosta aqui E seta pra direita e analógico direito Tá bom? Não deu certo Volta Encosta aqui no limite Tá bom? De novo Seta pra direita e analógico pra direita Beleza Bugou agora Tá bom? Vamos vir aqui Vamos ver se bugou realmente Dando seta pra direita Aperta B ou bolinha pra voltar Tá dando somente a opção de sair da oficina Deu certo Tá? Vamos vir Vamos fazer mais uma melhoria aqui Vou mudar sempre aqui o farol Aperta o botão options ou start Vem amigos Ou pode ir na opção de comando Tá galera? Você não tem nenhum amigo online aí Você vai na opção de comando Beleza? E agora pessoal Eu vou no amigo aqui Né? E vou dar aquele joyzinho lá Tá bom? Pra poder vir a mensagem de alerta A primeira vai ser expulsa E a gente vai ficar na segunda de modo de mira Ó Deu certo Tá? Agora a gente aperta B pra voltar aqui Ou bolinha Aperta o botão options ou start Se tiver no Xbox Beleza Agora pessoal É só a gente acelerar Com o carro Que a gente quer passar o mod Pessoal Vou fazer nesse Devastigate aqui Olha só que top Que esse carro vai ficar Tá bom galera? Vou acelerar E olha só galera Que insano Olha só pessoal Pegou Tá bom galera? O mod do carro todinho Com o Secret Gold no interior Aqui tá a noite Vou mostrar pra vocês lá dentro Tá aí pessoal Olha só Que top Que ficou esse carro aqui Deixa eu abrir aqui a porta Olha só Tá bom galera? Estofado Banco É tudo gold Tá bom? Os bancos gold Traseira aqui ó O painel ali gold Tá bom galera? Então assim Ó As rodas Então esse é um dos que pega Tá bom? Tô mostrando pra vocês Vocês viram ali que o Que a Ozemith Ficou muito mais gold galera Olha como é que esse daqui ficou Depende do carro Entendeu? Olha só Aqui ficou volante Ficou tudo Tá bom? Esse carro aqui Vende lá na Sonandrias Tá bom galera? Se vocês quiserem fazer com esse Tá? O Rotring Sabre também dá Que é esse daqui Rotring Sabre não galera O Sabre Turbo Tá bom? Esse aqui também fica muito bonito Esse aqui não tá Mas enfim galera O método é esse Vou deixar alguns carros aí Na descrição Nos comentários Tá? Fixado Beleza? Vou ficando por aqui Espero que tenha ajudado vocês Aí já vai deixando aquele like Moço pra dar aquela fortalecida Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo